E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo do ótimo e hoje eu vou tentar fazer uma teoria pra vocês de aonde estaria a possível joia da alma, que é a última joia do infinito. Eu vou apresentar pra vocês três hipóteses sobre a possível paradeiro da joia da alma. Três teorias entusiasmantes sobre quem ou o que está guardando esse artefato extraordinário. Então, sem enrolar, let's bora! Uma das seis joias do infinito, a joia da alma, ela é meio que capaz de efeitos mais perversos do que a própria morte. Quem possui a joia da alma tem a habilidade de roubar, manipular e até mesmo alterar as almas dos vivos e também dos mortos. A própria joia em si é capaz de sentir isso se estende até a capacidade de olhar para a alma de alguém em busca de informações reveladoras. O desejo desse objeto mágico é o da coleção constante de almas e dentro dele se encontram almas coletadas de diferentes seres aprisionados em um limbo perpétuo. O portador da joia da alma fica protegido de ataques da sua própria alma e tem acesso às memórias e habilidades das almas aprisionadas. A teoria mais popular dos fãs e também é uma que eu acredito pra caramba é a de que Heindal é o portador secreto da joia da alma, o que torna possível que o fiel protetor de Asgard tenha esse artefato em sua posse, você deve estar se perguntando. Começamos com as próprias palavras do Heindal em Thor, o Mundo Sombrio. O filho de Odin pergunta ao guardião como se encontrou as estrelas e Heindal responde que ainda estão brilhando e acrescenta. Ele fala assim, a partir daqui consigo ver nove reinos e dez trilhões de almas. Inicialmente, podíamos pensar que ele simplesmente se referiu ao alcance impressionante da sua visão, mas ponderando a possibilidade dele ter a joia da alma e o uso da palavra almas, é o fato dele as conseguir ver parece no mínimo, como eu posso dizer, suspeito. Especialmente quando sabemos que um dos poderes da joia é o de conseguir ver e ler as almas dos outros. Ainda nesse ponto, é bom lembrar que na visão criada pela Feiticeira Escarlate em Thor, no filme do Vingadores da Era de Ultron, um dos mais importantes detalhes dessa ilusão é que o Thor vê Heindal cego e assim incapaz de proteger Asgard. Embora inteiramente falsa, essa visão pode ainda ser uma pista para o que pode acontecer a Heindal caso o Thanos roube a joia da alma dele e o guardião possa até mesmo perder a sua visão. E até mesmo os atores físicos que comprovam essa teoria, como por exemplo os olhos de Heindal e a pedra na sua armadura. Os olhos de cor laranja são únicos entre os habitantes de Asgard e tem uma tonalidade muito semelhante à pedra encrustada na armadura de Heindal. Muitos fãs acreditam que após tantos anos usando a joia, os olhos do guardião ganharam a mesma cor. E sabemos que nos quadrinhos a joia da alma é de cor verde, mas em Doutor Estranho foi revelado que essa é a cor da joia do tempo, no universo cinematográfico da Marvel. E é comum os filmes da Marvel mudarem a cor original das joias nas HQs. Mas tem algumas falhas sim nessa teoria. Em uma cena pós-créditos de Thor, o Mundo Sombrio, alguns habitantes de Asgars, que eu não me lembro o nome, que são amigos do Thor, levam a joia da realidade para o colecionador. Depositando a sua confiança no excêntrico personagem, eles pedem que ele guarde o objeto, pois seria imprudente manter duas joias do infinito em um só lugar. E nesse momento sabemos que eles se referem à joia do espaço, guardada na sala do trono asgardiana. Mas se Raidau tivesse realmente a joia da alma, a explicação dos dois não faria nenhum sentido. A não ser que o deus do trovão, e até mesmo o pai do deus do trovão, não saiba da presença desse artefato em Asgard. O Tesseract já está em Asgard. Não é sábio guardar duas gemas do infinito tão próximas. Sábio é o que diz. A futura vilã de Thor Ragnarok é a deusa da morte Asgardiana Hela. Como líder suprema dos reinos dos mortos, ela é vista como uma colecionadora de almas corrompidas. Com os poderes da joia da alma sob seu controle, Hela teria um domínio sem precedentes sobre os espíritos do submundo, com o poder de controlar e roubar almas. Essa seria a joia do infinito para alguém nessa posição de deusa da morte. Nos quadrinhos, o Thanos é apaixonado pela morte, e é por causa dela que ele busca reunir todas as joias do infinito. E muitos acreditam que no universo cinematográfico da Marvel, vai simplificar as coisas e juntar Hela e morte em uma só pessoa. Afinal, não é todo dia que se tem a Kate Blanchett em uma mega superprodução de super-heróis, e a Marvel sabe muito bem disso. E sendo inteligente da parte deles, aproveitarem uma das melhores atrizes da atualidade e darem a ela mais do que apenas um filme. Já que até mesmo no trailer, a Hela rouba a cena em todos os momentos. E por outro lado, isso seria uma forma simples de estabelecer a personagem e criar terreno para ela ser desenvolvida no futuro juntamente com o Thanos. E seria muito interessante ver a dinâmica do Thanos e Hela ser representada com a relação entre o Titã Louco e a morte. E também, nos quadrinhos, Thanos está apaixonado pela Hela agora. É, meio estranho. É. Mas, legal. Seria muito maneiro. Será que veríamos uma aliança astronômica entre eles? Eu não sou uma quãe. Ou um monstro. Eu sou a deus da morte. O que você era deus de novo? E também exige a possibilidade da joia da alma não aparecer Vingadores Guerra Infinita. E sim, somente Vingadores 4. E se você for um fiel conhecedor dos quadrinhos, e você sabe que ele, o Adam Warlock, quem era o portador da joia da alma. Mas será que vai acontecer isso mesmo no cinema? Como nós vimos na cena pós-card dos Guardiões da Galáxia 2, o Adam Warlock está sendo criado por Ayesha para destruir os Guardiões da Galáxia. E até mesmo o diretor do filme confirmou que Adam Warlock não vai estar em Vingadores Guerra Infinita. Então, pode ser que a joia só venha no Vingadores 4, junto com o Adam Warlock. E o Adam Warlock só iria aparecer apenas na sequência do Guardiões da Galáxia. Ou seja, o Guardiões da Galáxia é volume 3, né? Outro fato que torna difícil a inclusão do Adam Warlock com a joia da alma é a existência do Visão e a sua joia da mente no universo cinematográfico da Marvel. O super-herói Sintezoide ocupa o papel de super-poderoso com uma joia do infinito na testa. E fica complicado achar que vão repetir a ideia. Os fãs dos quadrinhos iriam certamente entender, mas quem apenas conhece os filmes poderia achar que era uma simples fórmula repetitiva. O que é uma pena? Pois foi Adam Warlock quem começou essa modinha de ter uma joia do infinito na testa. Mais poderoso, mais bonito, e capaz de destruir os Guardiões da Galáxia. Só letrando o nome Thanos é possível saber onde estão as joias do infinito e se tivermos em atenção os nomes de inglês dos artefatos cósmicos. Vemos que Tesseract é a joia do espaço, que é representada pela letra TH. Nós ainda não sabemos. Ether é a joia da realidade, que é representada pela letra A. Nick Lace é a joia do tempo, que é representada pela letra N. Orb é a letra O, que é a joia do poder. E Scepter é a joia da mente, que é representada pela letra S. Apenas o H está faltando e com ele a joia da alma. As três possibilidades apresentadas nesse vídeo compartilham entre si a letra H. Heindal, Hela, Hinn, que é o nome em inglês do Adon Orlok, que é ele. E também seria estranho se agora a joia da alma não seguisse o mesmo padrão que as outras joias do infinito e não tivessem uma relação com a letra em falta. E é isso aí pessoal, vocês gostaram do vídeo? Não esquece de deixar o seu gostei. E o que vocês acham? Vocês acham que está onde a joia da alma? Não esquece de deixar aí nos comentários se possível se inscrever. Valeu, falou e até mais.